Salve galera, Douglas Palette da Recubais, um vídeo aí para o canal de Last Day. A gente tá aqui tá pra mostrar o bug do disquete, tá galera? 100% explicado aí e de uma forma mais econômica, tá? Os créditos aí vai para o canal do Evandro Souza, onde eu vi como que fazia a forma correta, tá? Eu tenho uma treta aí no canal dele, do gringo aí, eu acompanho os dois canais, então eu tô fora disso, tá? Eu vi esse bug pelo canal do gringo, aprendi como fazer no canal do Twister Games 2019, tá? Um grande salve aí também para o Twister e aprendi a aprimorar aí esta maneira que eu vou passar pra vocês através do canal do Evandro, tá? Então primeiramente você vai precisar de dois celulares, tá galera? O bug vai precisar de dois celulares, você vai precisar de um disquete e uma arma, tá galera? E a moto, tá? Você vai precisar de energia também e gasolina na sua moto, bastante gasolina. Aqui é o celular número 1, tá galera? Esse é o celular número 1 e você vai fazer o seguinte procedimento, você vai ficar na sua base, tá? Não precisa ir pro bunker nem nada por enquanto, tá? Da sua base você vai pegar a sua motinha, tá? E vai sair pra fora do mapa, tá? Vamos lá pra fora do mapa então que eu vou explicar. Saindo aqui do mapa, tá? Pode ver que já tem até uma base de vingança ali pra gente fazer, eu vou trazer o vídeo depois, tá? Pra vocês. Saindo aqui da base você vai fazer o seguinte procedimento no celular 1, tá? Você vai desativar a sua internet, tá? Dados móveis, tanto faz. Você desativa, tá? E você vai deixar ele parado aqui nesta mensagem, tá? Deixa ele aqui do jeito que ele está, tá? E agora você vai abrir o jogo no celular número 2, tá galera? Então é isso, tá? Agora eu estou no celular número 2, tá? Pode ver que eu entrei no jogo aqui e a gente está na nossa base, tá? Você vai colocar dirigindo até o bunker, tá galera? Não se preocupe que essa sua gasolina ela não vai gastar, tá? Porque o seu jogo está lá no celular 1, tá? Com a internet desativada, tá? Então quando a gente voltar pra lá, não vai ter usado essa internet. Vamos entrar aqui no bunker e ir lá pro saguão, tá? Pra ativar o disquete. Estamos aqui agora, tá? No saguão do casamata alfa. Vamos lá ativar o nosso disquete, tá? Show de bola. Ativei o disquete aqui, eu vou deixar os zumbis me matar, tá galera? É isso mesmo. Vamos colocar aqui. Vamos atrair esse zumbi aqui. Tem um inchado aqui, tá? Pra eliminar a gente mais rápido, tá? Não tem problema, pode morrer de boa. E você vai clicar agora em reviver, tá? Você vai aparecer lá na sua base. Então vamos lá. Chegamos aqui na nossa base, tá? Você vai fazer o seguinte procedimento. É só pegar a sua moto e sair do mapa, tá? Vamos lá pegar a moto. E a gente vai sair do mapa. Tem um esquema aí também, tá? Que eu vi no canal do Evandro. Mas é só pra quem tem a TV, tá? Que é uma super que gasta só 3 de energia, tá? Mas eu não tenho a TV. Então vamos lá pra fora do mapa. Apareceu o evento, tá? A gente vai correr, no caso, dirigir, tá? Dirigir até a pedreira de calcário, tá? Que é a pedreira nível 3 aqui. A gente vai dirigindo. Mais uma vez se saltando, tá, galera? Essa gasolina não vai ser gasta. E você tem que fazer o procedimento do jeito que está sendo mostrado no vídeo pra não dar nenhum erro, tá, galera? Então vamos lá. Agora, a gente chegou aqui. Você vai colocar pra ir correndo, tá, galera? Aqui, ó. 6 energias a gente vai gastar apenas, tá? Até o disquete, tá? Feito isso, você vai entrar no mapa pra não ter nenhum erro, tá, galera? Então é necessário que você entre no mapa, tá? Beleza. Entrou aqui no mapa, tá, galera? Você vai fechar o jogo, tá? Já tá vindo um carinha ali. Mas a gente vai fechar o jogo, tá? Não tem problema. Vamos fechar o jogo aqui. Beleza, galera. Eu fechei já o jogo lá no celular 2, né? E a gente voltou aqui pro celular 1. E eu ativei a internet e cliquei ali em reiniciar, tá? Pra gente fazer um save aqui. Tá? O outro jogo lá eu fechei, tá? Esperar carregar aqui. E a gente vai fazer um save do seguinte procedimento. Vai entrar e sair da base, tá? Vamos esperar carregar aqui. Ele já salva já com esse procedimento aqui nessa tela, tá, galera? Mas às vezes pra dar 100%, porque às vezes o celular aí é um pouquinho ruim, tá? Então pra dar 100% de certeza aí, sem erro, entra e sai da base. Então vamos fazer isso aqui, tá? Beleza, eu entrei. Agora vamos sair da base pra fazer um autosave aqui. Sai da base. Saiu da base, você vai desligar a sua internet novamente, tá, galera? Então vamos lá desativar a internet, tá? Esse celular serve somente pra isso, tá? Então deixa ela aqui na conexão perdida. E a gente vai agora lá pro celular número 2, tá? Pra poder fazer o bug aí, tá? Então vamos lá pro celular, galera. Show de bola, tá, galera? Chegamos aqui no celular número 2, tá? O outro tá lá com a internet desligada. E pode ver, a gente tá aqui na nossa base, mas só que a localização é a do disquete, tá, galera? Então vamos entrar lá pra gente mostrar aí como é que faz, tá? Vamos entrar lá pra pegar o disquete. Show de bola, tá, galera? Aparentemente é só isso, tá? Que a gente precisa fazer. Só que eu vou dar algumas dicas aí de quando vem caixa infectada, tá, galera? O que tem que fazer. E pra você também tá mudando o loot, tá? Quando você quiser. Primeiramente vamos pegar aqui esse disquete aqui. Tá, beleza. Eliminado, tá? Ó, pra você mudar o loot, tá, galera? Por exemplo, você não tá querendo mais ele. Tá? Vamos ver o que vai vir aqui. Ó, pode ver. Você não gostou desse loot aqui. Eu, no caso, eu não vou trocar aqui agora, tá? Mas pode ver que vem um loot bem zoadinho. Mas, por exemplo, você não quer ele. Você vai fechar o jogo, tá? Você fecha o jogo. O seu outro... Ih, caramba. Vou ter que matar ele. Acabou vindo a gente. Ó, você fecha o jogo do jeito que ele tá aqui, tá? E você faz um autosave lá de novo no outro celular. Você vai lá, ativa sua internet, entra na base, sai de novo, tá? E abre o jogo aqui de novo e faz esse procedimento que o loot ele vai mudar, tá? Mas só que no caso aqui eu vou ensinar pra vocês aí como você vai salvar isso aqui, tá? Você pega o mais importante, tá? Vou pegar essas C4s aqui, isso aqui. Não veio nem placa de aço direito, tá? Vou pegar essas coisas. Tá, deixa isso daí. Agora, pra você salvar, você vai precisar sair do mapa, tá? Beleza, ó. Vamos sair do mapa aqui. Saindo do mapa, tá, galera? Pra você poder salvar os seus itens, você vai clicar nessa caixa d'água aqui perto da sua base, tá? Que aí vai aparecer isso daqui. Não clique em correr. Pode ser em dirigir ou em andar, tá? Mas 100% de certeza clique em andar. Aí vai mudar pra tela inicial ali, tá? Vai sair do disquete. E você vai entrar agora na sua base, tá, galera? Show de bola. Já estamos aqui na nossa base, tá? Agora é só você guardar os seus itens, tá? Eu vou explicar aqui agora pra vocês como que faz pra esse caso virar a caixa infectada, tá? Deixa eu colocar esses itens aqui. Depois eu arrumo. O bom é você deixar essa caixa aqui com um item que aí você pode aproveitar ela, tá? Deixa eu colocar aqui os itens aqui, tá? Já tem bastante itens que a gente conseguiu. E se caso vier, começar a vir só a caixa infectada, galera, você vai ter que fazer outro procedimento, tá? Você vai ter que perder um disquete aí, tá? Mas só que o negócio é o seguinte. Pra eu poder gravar esse... Eu vou gravar um vídeo só explicando isso, tá? Porque é diferente o procedimento desse aqui. Porém eu vou deixar um vídeo aí na descrição do canal do Evandro explicando esse procedimento aí, tá? Então se você tá vendo esse vídeo e eu não lancei ainda a explicação da caixa infectada, vai na descrição aí que vai estar o vídeo do Evandro explicando e você vai conseguir aí da mesma forma que eu consegui, tá? Eu peguei três caixas infectadas de uma vez. Aí com esse esquema aí eu consegui mudar isso, tá, galera? Então é isso, tá? Feito esse procedimento todo, o outro celular lá você já pode, já tá fechando ele, fecha o jogo lá no outro celular, tá? Saia aqui do mapa, entra no mapa de novo pra ter certeza que salvou tudo bonitinho e aí você pode fazer esse procedimento aí quantas vezes você quiser, tá? Então não... Deixem nos comentários o que você achou, tá? Se inscrevam lá no canal dos caras, tá? Muito bom aí. Deixa um comentário aí do que você achou e se inscreva, tá, galera? Eu tô com a meta de 30 mil inscritos aí até o final deste ano. Deste ano, né? Deixa sua avaliação no vídeo também que isso é muito importante aí pra divulgação do vídeo, tá? Falou e eu te espero no próximo. E aí